Quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. O problema, meu amigo, é que no futebol de hoje, aliás, no mundo de hoje, quem é que não tem teto de vidro? Até as mais nobres das atitudes hoje são meticulosamente estudadas e quem fala aquilo que quer pode ser surpreendido ao ouvir aquilo que não quer. O Aleph Manga cometeu uma atitude horrorosa ao aceitar dinheiro para se envolver num esquema de manipulação de resultados. O jogador foi punido com uma suspensão de 360 dias, que está bem perto do fim. E ele vem contando os dias para voltar a jogar pelo Curitiba com quem tem contrato. Mas foi aí que o jogador descobriu que tudo pode azedar de vez e talvez ele não tenha mais vaga no futebol profissional do coxa. Depois de um posicionamento de um diretor do clube, tudo azedou e está por um fio de acabar com a carreira do jogador. Mas você sabe o que foi que aconteceu e qual é a treta que isso está dando? Bom, fica tranquilo que eu vou te explicar melhor tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, tenho que te pedir uma gentileza. Cara, se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Olha, se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa aqui do canal Futeflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Olha, quero lembrar para você também que esse vídeo aqui é patrocinado pela loja Rei do Manto. Você já conhece? Se você não conhece, precisa conhecer. Na loja Rei do Manto você encontra camisas de primeira linha, todas elas com o preço que cabe no seu bolso, frete grátis para todo o Brasil. Lá você vai encontrar camisa de time brasileiro, de time europeu, de seleções. E cara, o que é melhor de tudo isso? Tem camisa dessa temporada, tem camisa retrô. E se você utilizar o nosso cupom FUTFLIX, o preço que já era bom fica ainda melhor porque você ganha 10% de desconto na sua compra. Então corre lá agora, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu tenho certeza que você vai adorar, beleza? Todo dia passa essa situação do cartão, duro, acordo, penso nessa situação do cartão. Por que eu fiz isso? Por que passou na minha cabeça? É uma coisa que se pudesse para voltar atrás, eu voltaria. Porque é uma coisa que mexeu muito comigo. Não só minha família, mas principalmente o meu futebol. Por tudo que eu passei na minha vida para estar onde eu estou, eu me arrependo demais. Eu acho que foi das piores coisas na minha vida no futebol foi ter feito isso. Você conhece o caso do Aleph Manga. Disso eu não duvido. Um dos jogadores que esteve envolvido em manipulação de resultados e foi condenado após denúncia da Operação Penalidade Máxima. O atacante que defendia a camisa do Curitiba pegou uma punição de 360 dias de suspensão, banido do futebol, proibido de praticar qualquer atividade profissional ligada ao esporte. A suspensão do atacante, condenado em agosto de 2023, vai até o final de julho e a sua volta vem causando um racha na diretoria do Coxa, onde o CEO do clube, o Carlos Amoedo, defende que o jogador deve receber uma nova chance no Coxa, que isso vai ajudar o clube, afinal, o Aleph Manga é goleador, é bom de bola. Mas o departamento de futebol do clube, nas figuras do Paulo Altoori e do William Tomás, não são tão a favor da volta do atacante pra jogar com a camisa do Curitiba e pensam em negociar o atleta pra que ele siga sua carreira, mas bem longe do Coxa. O departamento de futebol, que tem carta branca pra essas decisões esportivas, procurou o empresário do Aleph Manga pra saber se o atacante recebeu alguma proposta, e essa postura do departamento de futebol do Curitiba desagradou demais o advogado do atleta. Na visão do staff do jogador, agora que o pior já passou, o Curitiba fechar as portas pra ele seria muito complicado e dá até pra imaginar a imagem que o staff do jogador quer passar. Seria uma imagem de redenção, de segunda chance, de homem mudado, e o Curitiba fechando as portas pro jogador lembraria um motivo porque é que o Aleph Manga tá todo esse tempo sem jogar. Pois é. É uma situação extremamente complicada, até porque no futebol tudo é um efeito dominó. Um clube que tomou uma decisão de não contar com um jogador porque ele se envolveu no caso de manipulação de resultados, embora ele já tenha cumprido a sua suspensão e a pena determinada pelo tribunal responsável, acaba obrigando outros clubes a tomar a mesma decisão e também fechar as portas ao jogador. São poucos aqueles que têm coragem de nadar contra a maré. E foi nesse ponto que a partir das reclamações do advogado do jogador sobre o tratamento que ele vinha recebendo do departamento de futebol, que de acordo com algumas informações, os responsáveis nem sequer olhavam na cara ou cumprimentavam o Aleph Manga durante os treinamentos, foi aí que tudo desandou. Já que depois das declarações do advogado reclamando da situação do Aleph Manga, foi aí que o Paulo Autuori resolveu gravar um vídeo, um pronunciamento oficial do departamento de futebol do Coritiba, que tem carta branca para essas decisões, resolveu se manifestar, como que eu posso dizer, jogando a merda no ventilador. Eu só quero me posicionar e com o torcedor do Coxa refletir se vamos estar do lado do certo ou do errado. Se vamos abrir mão de princípios e valores morais em função de alguma possibilidade de ganho desportivo. Eu particularmente me posiciono de um lado e me recuso a estar envolvido num ambiente e numa atmosfera que não respeite a essa ideia. Quero agradecer aqui de maneira evidente a todos que gostam do futebol, que querem ganhar, mas que querem ganhar com dignidade. É por esse caminho que nós estamos e vamos lutar até o último dia de nossas vidas. A postura do Paulo Autuori foi dura, direta e pesada sobre o jogador e mostrou que ele não quer utilizar o Aleph Manga no Coritiba. Inclusive citou o rival do Coxa, dizendo que eles tomaram a decisão certa quando a notícia explodiu e decidiram suspender o contrato dos jogadores do Furacão que também estavam envolvidos em situação de manipulação de resultado. Já no caso do Curitiba, a decisão é que pelo que o jogador fez, seria uma questão de postura, de um posicionamento, não contar com um atleta que acabou aceitando tomar um amarelo para receber um dinheiro. Olha, é justo e eu não vou negar que na minha cabeça a decisão do Paulo Autuori está certíssima, corretíssima. Qualquer atleta que aceite dinheiro para manipular o resultado de uma partida, para ludibriar o torcedor, para, enfim, acabar com o futebol como ele é verdadeiro, como tem que ser, na minha cabeça ele tem que ser mesmo banido do esporte. Mas a gente tem que entender que a minha cabeça está muito longe da vida real, né? E o tribunal responsável por isso definiu uma pena para o Aleph Manga. Não é justo que ele retome a sua carreira depois dele cumprir essa suspensão? Mas também é justo que o departamento de futebol do Curitiba não queira mais contar com o jogador. Aqui é uma questão de cada um defender o céu. Mas o que pega aqui é que no futebol, quem tem teto de vidro, meu amigo, tem que tomar muito cuidado com as pedras que atira. O Paulo Autuori teve uma postura firme com o Aleph Manga e até admirável para alguns, inclusive para mim. O problema é que as decisões que ele já tomou em outras situações, até mais graves, depõem contra o dirigente. No dia 28 de março de 2021, o Atlético anunciou o atacante Marcinho, envolvido no atropelamento e na morte... O lateral. O lateral Marcinho. O atacante é outro, não tinha nada a ver com isso. Envolvido na morte de um casal. Após um atropelamento, onde o jogador tinha ingerido bebidas e nessa época já estava tudo comprovado. Perfeito? Você sabe quem era o gerente de futebol? Paulo Autuori. Era o Paulo Autuori e o William Thomas, não era? A dupla? Exato. E o diretor técnico do Atlético? Paulo Autuori e o gerente era o William Thomas. E agora eles vêm falar de lado certo, lado errado. Eu acho um pouco de, cara, incoerência da parte deles. Nesse caso é mesmo. Com certeza. Nesse caso é mesmo. Concordo. O que deveria ter sido feito com o Marcinho? Pelas palavras fortes do Paulo Autuori, isso me traz estranheza. O Dal que falou no intervalo. Não deu nenhuma declaração na época falando sobre o caso do Marcinho, falando sobre uma questão jurídica e que foi comprovado que o Marcinho estava errado naquela situação. Eu não estou aqui como juiz, eu não estou aqui para criticar o Atlético de forma alguma. Não é essa a minha intenção, que fique bem claro para todos os nossos ouvintes. É a mudança de postura dos profissionais. É a incoerência da dupla Paulo Autuori e William Thomas. Pois é, meu amigo. Está aí o tal do teto de vidro. E olha que dessa vez a pedra foi grande, viu? Mas o caso do Aleph Manga é claro que ainda vai ser muito debatido. Enquanto parte da torcida até gritou o nome do jogador depois da última partida do Curitiba, no departamento de futebol o que existe é um racha. O CEO do clube defende uma nova chance para o Manga. O departamento de futebol define que ele deve escolher outro clube para jogar que o Curitiba não vai precisar do Aleph. Aqui eu penso que o melhor seria o famoso Quando um não quer, dois não brigam, né, meu amigo? Vai cada um para o seu lado e acabou. Mas é claro que é uma decisão bem mais complexa do que uma frase de efeito pode definir. E a verdade é, tem clube que vai dar nova chance para o Aleph Manga? Eu acredito que sim. Mas se no Curitiba ele já vai encontrar essa resistência no departamento de futebol, vale a briga? Não é melhor o jogador encontrar um novo caminho para ele? O que mais dói é que no fim você percebe que tudo isso podia ter sido evitado se não fosse a ganância do ser humano. O Aleph Manga ganhava cerca de 200 mil por mês no Curitiba. Aceitou 50 mil para tomar um cartão amarelo, um valor que não mudaria a vida dele em nada. Mas foi uma decisão que com certeza arruinou a carreira dele. Difícil demais, principalmente a minha mãe, meu pai. Por tudo que eles sempre fizeram por mim, né, velho? Eles fizeram muita coisa por mim para dar todo o suporte, né, de poder estar fazendo aquilo que eu mais amo, cara. A pessoa acaba até querendo, desculpa até a palavra, acaba até querendo se matar, velho. Porque como é que tu vai sair para a rua? Como é que você vai se reconhecer? Como é que as pessoas vão te ver agora com essa situação? Imagina onde esse cara não estaria hoje, como ele não estaria, se tivesse feito o básico, que era dizer não para os criminosos. Um cara que não precisava, um valor que não mudaria a vida dele. Mas foi uma decisão que com certeza mudou para sempre a carreira do Aleph Manga. E o pior é que ele nem sabe se ele realmente vai ter uma carreira que a gente possa comentar depois de tudo isso. Mas e você? Gostaria do Aleph Manga no seu time? Você concorda com o Alto Ori? Ou não? Acha que o Aleph Manga deveria jogar pelo Curitiba? O que você pensa? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. E não esquece do like no vídeo, beleza?